Esse aqui é um interruptor de cenas da Moose versão Zigbee, mas o que exatamente são cenas? Imagina você apertar um botão e todas as luzes da sua casa desligassem na hora de dormir, por exemplo. Ou você pressiona um segundo botão e liga ou desliga o seu ventilador ou o seu ar-condicionado através de um controle inteligente. Ou você pode colocar esse carinha aqui na parede pra funcionar como se fosse um paralelo virtual com um outro interruptor inteligente do outro lado do cômodo. Ao invés de você ter que caminhar o cômodo inteiro, é só chegar aqui na parede onde você quer colocar e apertar o botão. Excelente também. E eu aproveitei que tá vindo a promoção 11 do 11 do AliExpress pra trazer aqui no canal exatamente uma coisa que eu tô utilizando muito, que é esse interruptor de cenas da Moose. Claro, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo caso você queira dar uma olhada. Eu tô utilizando esse interruptor de cenas já faz duas, três semanas e praticamente eu uso ele todo dia. E como é que eu uso? Eu fico no computador, trabalhando, e toda hora eu fico ligando e desligando no ventilador. Porque esse ventilador tá conectado à mão tomada inteligente aqui nessa mesa. E ele é excelente por quê? Pelo seguinte motivo, ao invés de eu falar, Alex, ligar o ventilador, passar por 3, 4 segundos, eu aperto o botão e pronto. Já vai, direto assim ó, puff. É muito mais rápido, principalmente quando os seus dispositivos eco ficam falhando no comando de voz, que não consegue escutar, não consegue escutar a palavra ativação direito. Aí que entra dispositivos inteligentes que servem unicamente pra acionar cenas que você cria. E nesse caso aqui, da Moes, versão Zigbee, que precisa no mínimo de um hub, tá? Você pode usar o hub da própria Moes, que eu tenho aqui, é o wireless, por exemplo, mas também funciona em outros. Ele funciona em bateria, aquelas baterias de modelo CR2430 de 3 volts, tá? Ela não vem inclusa com produto, você tem que comprar separado. E diz ter 730 dias de vida útil. É um aparelho Zigbee, então a gente sabe que realmente dura muito mais a bateria em comparação com dispositivos Wi-Fi. E junto com o interruptor já vem uma fitinha 3M pra você conseguir colar. Aqui já tem duas barras exatamente facilitando a demarcação do local. No momento que você colocar na parede, fica muito mais fácil pra você tirar ou voltar com a caixinha na hora de trocar a bateria, tá? E não tem só esse modelo. No meu caso, eu preferi o modelo de 4, eu já te explico o porquê. Mas pode variar de 1 a 4 botões, tá bom? E de diferentes cores também. Eu acho que os coloridos só tem na versão de 4 botões. Mas fica muito prático pra colocar. Talvez você fique perdido com muitos botões por ser muita informação. Então você pode colocar simplesmente 1 aqui pra funcionar com o paralelo virtual, por exemplo, com o seu interruptor inteligente. Você pode configurar das seguintes situações. Você pode apertar 1 vez. Ou você pode pressionar 2 vezes. Que nesse caso aqui, ó. Eu diminuo o volume da minha televisão. Ou você pode segurar por 5 segundos e realizar uma ação, tá? Ou seja, você segura aqui por 5 segundos e acontece alguma coisa. Minha lâmpada ficou pra branco, né? Então, cada botão aqui, a gente consegue acionar 3 cenas diferentes. Então, 3, 6, 9, 12. Totalizando, no modelo de 4 botões, totaliza 12 cenas que você consegue realizar. Dica prática. O de um clique, coloque pra coisas que você quer muito rápido. Tipo ligar o ventilador ou ligar a TV. O clique longo é legal quando você quer fazer alguma alteração na iluminação, por exemplo. Eu acho isso interessante, tá? E o tempo de resposta dele é excelente. Praticamente 1 segundo. Pra mim, é rápido e é bem favorável. Muito mais rápido que fazer um comando de voz. E quais os locais que eu aconselho a instalar um interpretor de cenas? Aí a gente vai pra um quesito que é o seguinte. O que você mais faz na sua casa? Você mais assiste TV no sofá, no Netflix? Ou você fica no PC o dia inteiro que nem eu? Ou você gosta de ficar no quarto por muito tempo? É ali que você tem que colocar um interpretor de cenas, cara. Porque é mais prático. Por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu deixo do meu lado. Se eu quiser ligar o ventilador, eu aperto o botão. Se eu quiser desligar, eu aperto o botão de novo. É isso. Se eu quiser aumentar o volume da TV quando eu tô editando o vídeo, eu aperto o botão. Quando eu quero diminuir, eu aperto 2 vezes o botão. Outro exemplo que eu também utilizo bastante é que a gente aperta um botão e vai... Ligar todo o meu cenário aqui, tá? Se eu apertar 2 vezes... Mas essa é a minha situação. Talvez você prefira ficar na sala pra controlar a sua televisão, entrar no Netflix, diminuir e aumentar volume, desligar as luzes na hora de assistir um filme e assim por diante. Tudo que for hábito seu e você tiver os dispositivos inteligentes disponíveis pra você, é excelente a praticidade que esse cara aqui traz. Também dá pra fazer um paralelo virtual montando uma cena no aplicativo Smart Live. E ele é um dispositivo Tua, ou seja, vai ser compatível com o aplicativo Smart Live ou Tua Smart. E além de ser Zigbee, ele também suporta 2M QTT pra galera mais avançada, por exemplo, de Home Assistant. E além disso, também suporta Smart Things, tá? Mas ele só vai acionar cenas que você monta no aplicativo da Smart Live. Nada em relação a Alexa ou Google, tá? Uma forma de você conseguir isso é utilizando o Home Assistant, só que é pros mais avançados. Pra configurar super fácil, depois que você coloca a bateria, é só segurar esse botão por alguns segundos, se eu não me engano são 6 ou 8 segundos, tá? Vai começar a piscar e você já emparelha direto no Hub Zigbee. E uma vez que você tá aqui dentro, não vai aparecer esses quadradinhos azul, que eu já configurei. Mas vai ter aqui botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. O que isso refere? Da esquerda pra direita aqui, ó, botão 1, 2, 3, 4. Pra você ter noção de como configurar. E aqui em cima vai aparecer o nome do produto. E aqui do lado, bateria. Se tá baixo, se tá médio, se tá alto. Henrique, como é que eu faço pra programar um botão? Eu venho aqui, adicionar a inteligência, aí eu seleciono se eu quero um clique, se eu quero dois cliques, ou se eu quero um clique longo de 5 segundos. No meu caso, o único que tá aqui disponível é o clique longo, que tá aqui, pressione, tá? E daí ele vai pegar todas as minhas cenas que eu já criei com um gatilho de toque para executar. Só que se você quiser criar uma cena do zero, você pode vir aqui e criar cena também. Ele vai te dar as opções, tá? O gatilho já tá inserido e você pode adicionar aqui a ação pra alguma coisa. Como, por exemplo, aqui eu poder ligar a estufa. Ou, o que eu acho interessante também, reverter o estado, que é o caso do meu ventilador. Não preciso ficar colocando um clique e ligar, dois cliques e desligar. Simplesmente aperta um clique e reverte o estado, que é excelente para tomadas inteligentes. E mando guardar. Pronto. O meu clique longo já vai ligar a estufa do outro cômodo. E aparece aqui na lista e você simplesmente aperta save. E vai voltar pro menu aqui e vai mostrar pra você, ó. Pressione. Você pode desativar essa função aqui ou ativar no aplicativo. E você também pode entrar nos três pontinhos e configurar conforme você queira, tá bom? Aí se, por exemplo, eu segurar esse botão aqui, o primeiro, por cinco segundos, vai ligar a estufa ali do lado. E você vai configurando. Botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, né? Como você pode ver aqui, eu tenho algumas coisas já. Já aumentar o volume na TV e diminuir o volume na TV. Enfim, várias coisas aqui. Que eu acho super interessantes. E se a gente for nas configurações, vai ser só o basicão aqui mesmo. Com a função de compartilhamento dos dispositivos, que você pode compartilhar o acesso pra quem você quiser. A lista que aparece, por exemplo, é aqui quando você vem em cenas e executar. Que aparece essa listinha aqui pra você. É a mesma lista que aparece lá também. Pra você criar algo que apareça lá na lista, você vem aqui mais, executar. E a partir do momento que o gatilho é executar e você salvar essa rotina, já aparece lá naquela listita. Um dispositivo inteligente super interessante. Eu não achei ele realmente caro. E vai estar em promoção. O que é melhor ainda, porque vai estar mais barato. E é muito, muito prático quando você já tem uma quantidade considerável de dispositivos inteligentes. Principalmente controles inteligentes, iluminação e tomada inteligente, tá? Achei muito bom. Porque você consegue controlar ar-condicionado, televisão, ventilador, inclusive iluminação. Uma coisa que eu acho super interessante é que, por exemplo, você pode trocar todas as suas lâmpadas inteligentes de casa, certo? Se o interruptor estiver ligado, por um amarelo fraco de noite pra deixar mais aconchegante. Ou você pode deixar tudo colorido, rapidamente aqui, sem ter que lembrar de rotina, sem ter que lembrar de comando de voz que você tem que falar certinho. Realmente é muito prático. Lembrando, modelos de um a quatro botões. De quatro botões variam em três cores de branco. Branco, preto e um grafite. Eu achei o grafite bonito, inclusive. E se você quiser, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Aproveite o desconto da promoção 1111 que a Moe está dando por lá. Se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!